Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, começa agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje, velho, eu quero dar continuidade na busca da nova arma lendária do jogo Que é o míssel teleguiado, tá bom? No último vídeo a gente não conseguiu achar ele Mas hoje eu vou continuar tentando porque brasileiro nunca desiste Então, velho, se tu tá curtindo os vídeos de Fortnite Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscreve no canal, tá? Então, bora lá, velho, dessa vez, cara, bora tá caindo Aqui diretamente no Parque Agradável E eu conto demais com o apoio de vocês pra gente dar sorte grande De dessa vez, cara, tá encontrando, por favor, tá bom? Por favor, eu te peço, joguinho Aqui, o nosso míssel querido teleguiado Tá bom? Na última vez que vi o vídeo, sabe que deu tudo errado Eu cheguei ao ponto de vencer o jogo Abri um monte de balão E em nenhum momento, velho, eu vi vestígios da arma nova E isso me deixa muito chateado, cara Me deixa muito chateado porque eu queria trazer esse vídeo Mega cedo pra vocês, tá? Mas eu vou acabar, por conta do azar, trazendo bastante atrasado Tá? Caiu um cara ali na direita E qual que é essa pegada? Eu preciso de uma arma urgentemente Mas aquela coisa Quando a gente mais precisa de alguma arma A gente não acha nada Tá? Olha só, caixa de munição Mas o que que eu faço com munição? Uh! Uma pistolinha, velho Era tudo que eu precisava Era literalmente tudo que eu queria Beleza, uma shotgun Ah, agora sim Para de reclamar, tá? Agora a gente tá bem pra caramba, velho Porque a pistolinha, ela não é ruim Beleza? Ainda mais combinada com a 12 E um escudinho camarada Ah, a gente já dá coisa de matar o cara Tá bom, meu parceiro? Muito obrigado, velho E o pior é que o cara Eu acho que ele tava vendo o baú E ele tentou pegar, tá? Mas ele não sabia onde que tava Então ele acabou deixando A melhor parte pra mim O momento da surpresa Ô, louco, mano Escudinho, cara Aí sim, hein Beleza, velho Ó, lá em cima tem um cara Tá, eu vou tentar ruxar nele Eu não vou tirar daqui ainda Porque eu acho que é uma má ideia Eu vou matar ele na pistolinha, velho É, eu não vou não, tá? Se ele tivesse paradinho Eu arriscava Ô, brother Que isso, cara? Não morre? É, não é que ele não morre É que eu Eu pinei, tá bom? Só pra deixar claro Eu errei muito esse tiro agora E se eu não me engano Tem mais um cara aqui perto Hello, hello? Alguém na cidade? Não, com certeza Tem alguém por aqui Não é possível Nada que me interesse E eu vou continuar, velho De double doze Tá, se eu não me engano Mano, eu tinha tomado o tiro de um cara de crossbow Só que eu não sei da onde Alguém por aqui, velho Uh Olha o bolsão do boveiro aqui, velho No centro, cara Aí sim Mais um escudo Agora, por incrível que pareça A gente tá bem pra caramba Eu nem sei porquê Eu mantive essa pistolinha É, brother Isso foi Foi meio triste, tá? Só pra avisar Esse cara tava perdido, velho Essa é a pura verdade Ele ainda tinha doze épica Mais um Tô preso aqui Tô preso aqui Socorro É, é que eu não sei Por onde esse cara entrou Deixa eu quebrar essa árvore Chata pra caramba É que Nesse jogo, velho Eu fico indignado Com as folhas Das árvores Porque Ela não vara, velho O cara aqui, mano Caramba Que cagaço Que que esse cara Tá fazendo aqui No cantinho Me esperando Não Esse cara Foi sacana, tá? O pior é que Eu quase morri pra ele Que eu quebrei na inocência Eu realmente não imaginei Que o cara tá aqui Eu vou aproveitar Pra pegar essa snipinha E agora O plano é o seguinte Eu vou voltar pra lá Porque se eu não me engano Tinha bandagem sobrando Ah, mentira Que eu errei esse tiro, velho Cadê o cara, mano? Mano, o cara tá perdidinho, velho Ai, meu Deus, velho Eu rachubi com essas coisas, cara Eu não aguento O pior é que eu vi Quase zoar o cara Eu quase morri Mas eu não aguento, cara Eu não aguento Porque, tipo Na verdade O problema é que eu dei uma pinada, tá? Eu errei muito tiro Mas nada preocupante Tá bom? Porque deu tudo certo No final das contas Eu quase me arrependi De ter zoado Porque, por incrível que pareça Eu comecei a errar Um monte de tiro tosco Um monte de tiro tosco Tá bom? Eu acho isso muito engraçado, cara Eu adoro dançar Eu adoro dançar Atrás do cara, velho E quando eu faço isso É o que eu falo pra vocês Normalmente É quando eu sei Que não vai dar zebra Só que dessa vez Quase deu Quase deu Mas o quase Não era zebra Tá bom? Beleza A gente literalmente Limpou a cidade, cara O objetivo agora É tentar encontrar Algum drop Tá bom? Algum drop Aqui na região Porque como eu já falei Trocentas vezes pra vocês Essa é de longe A melhor maneira Da gente estar encontrando A nova arma do jogo Tá bom? O míssil teleguiado, cara Hello, hello Alguém por aqui, velho Aquele cara lá Na verdade Tava bastante perdido Eita, meu parceiro Um escudinho Só de cara De graça, parça De graça Eu quase não passei aqui Eu quase deixei isso passar, tá? Agora a gente tá praticamente Com 100 de vida Ou seja A gente tá bem pra caramba Eu vou continuar procurando Os escudos Os escudos não Os drops E o problema Na verdade Agora que eu notei Eu tô sem Tô sem material, tá? Então eu vou tentar Quebrar umas madeiras Eu vou ficar de olho Pro céu o tempo inteiro Pra ver se eu vejo Algum balão voando Ali nas fábricas Cara, sempre tem gente E normalmente Aqui perto do lago Como é um lugar Muito aberto Eu sempre vejo Balão aqui, cara Sempre tem um balãozinho No mínimo um Não é possível, cara É só porque a gente Tá atrasado Da arma nova, tá? Porque quando eu não quero drop Quando eu não faço questão De achar Eu literalmente, velho Acho drop pra caramba E agora que eu quero Nenhum Olha só O mapa tá fechando Aqui pro parque agradável Então o nosso plano É o seguinte Ir lá pra frente Ir lá em direção A parte aberta Do mapa Tá bom? Porque de lá A gente vai ter visão Do mapa inteiro E é bem provável Que eu consiga Achar algum drop caindo Pô, não é possível Tem 20 pessoas vivas É muita pouca gente Pra não ter nenhum Balãozinho caindo Também Não vai adiantar de nada Se tiver balão caindo E a gente não achar, tá? Achar o Mr. Teleguiado Vai ser bem triste Na verdade Mas Eita Lá na frente, velho Ah, é aquele, cara É o balzinho Meu parceiro Agora eu tô feliz Ah, agora eu tô parceiro Gente, por favor Torçam comigo Pra gente pegar aquele balão E achar o Mr. Teleguiado Tá? Por favor, velho Colabora Foi muito difícil Achar teu balãozinho Tu não tem ideia O quão longe eu tô indo Lá tem outro na esquerda Chegou o nosso momento De brilhar, rapaziada Chegou o nosso momento De brilhar Eu vou pegar aquele balão E eu já vou correr Pro próximo Porque daqui Eu tenho visão dele Quem que tá tirando de mim? Mano, esse cara É o cara mais usado da história Tá? Eu vou ficar pulando Eu vou matar ele Ó, 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 ó Tem gente que se supera Cara, é na boa Tá? Tem gente que se supera É inacreditável O cara tava atirando De mó lonjão De mó lonjão Ele viu que eu tava de sniper Veio o Scar Lendara Não veio o que a gente queria Ó O cara sabe jogar, mano Esse cara jogava bem Nossa O pior é que esse cara Tinha pegado o drop Esse cara tinha pegado o drop Tá? Mas não veio A bazuca perseguida Eu não acredito nisso, cara Como assim? Ele não achou, tá? Eu vou manter a doce verde, cara Porque eu não tô gostando muito Dessa espingarda Tá bom? E qual que vai ser o plano? Eu vou pegar aqui As nossas bandagens E a situação tá muito triste, cara Porque se eu ganhar isso Na boa Se eu vencer isso E eu não ganhar Mano, eu vou ficar muito triste, cara Eu preciso achar arma nova Tá? Porque vai ser uma vitória Muito deprimente Se eu ganhar isso Tá? Vai ser uma vitória Muito deprimente A gente matou oito Tipo, não tá ruim Esse cara, na verdade Que eu matei O cara jogava bem pra caramba Tá bom? Ele quase me matou E olha que eu deixei ele Mega miado Mas a esperança Como sempre É a última que morre Eita Tem mais um drop Que ainda aqui, velho Nossa Não é drop, tá? Eu podia jurar Que esse azulzinho Era de drop Mas aparentemente Não é Que tristeza, velho Cai, cai Balão Cai, cai Balão Por favor, balãozinho Por favor, balãozinho Ó, eu juro pra vocês Se eu ficar sozinho Com outra pessoa Eu não vou matar o cara Até achar um balão Tá? Caso eu abro os balões E não venha Aí paciência Eu pelo menos tentei Mas caso contrário Paciência mesmo Tá bom? Mano, que triste, velho Lá na frente, parça Lá na frente Tem um balão caindo lá, tá? Ah, não Isso aqui, aquilo é Balão? Não, não é Que tristeza, velho O engraçado é que Qualquer baú que eu vejo Eu me empolgo Tá bom? Na verdade O drop caiu aqui O cara não pegou Tem um cara ali na frente Tá subindo o morro Será que ele me viu, velho? Nossa, mano Eu sou muito tanso Constrói isso direito, parça Eu imagino que o cara Deve estar aqui em cima Cadê o cara, velho? O cara simplesmente Meteu o pé daqui E não tem nenhum balão Na região Eu tô começando A ficar chateado Eu tô ali Opa Cadê esse tiro, parça? É aqui embaixo? Olha só O pior é que A save fechou muito perto Aqui da cidade Valeu, campeão Será que ele tem Ele não tem, tá? Eu quase botei fé Que ele tinha me sentado Tá ligado Cara, eu juro Eu quase botei fé no cara Eu quero matar esse cara Da cara, campeão Da cara, campeão Pera aí Toma o escudinho Toma o escudinho Pra não ficar tão cagado E vou matar o pé daqui Tá ligado? Tu não foi legal comigo Cara, admita Tu não foi camarada Comigo, velho Tipo, o problema É que agora Eu tô muito Meado de vida Eu tô literalmente Muito meado de vida É, na verdade Entre aspas, tá? 70 Eu tô com tipo 100 Somando tudo Dá 100 Mas eu não tô nem aí Pra ganhar, cara Eu literalmente Não tô nem aí Pra vencer o jogo Eu tava achando Que tinha gente Aqui embaixo É, realmente Tá Eu tava certo Tinha um carinha Paradinho Ali se curando Uma das últimas Pessoas vivas Tá ali na frente Então o plano É o seguinte Matar esse cara Quietinho, velho Cadê o cara, velho? Ele tava por aqui Mano, eu só quero Aquele drop, cara Eu juro Eu só quero Aquele drop, cara Pra montar meus inscritos Ah, não constrói Não constrói Não constrói, brother Não constrói, brother Não constrói, cara Não constrói, cara Para de frescura, mano Para de frescura É o teleguiado? Triste Triste Tá bom? Triste O cara me matou E se matou O cara de Mano, o cara de pistola Que? O cara tava ausente Velho O cara tava ausente Velho O cara nem tava jogando O cara tava de pistolinha E ele nem tava jogando Eu, aparentemente Tu tá zoando Comigo Que o cara me matou E se matou junto É, ri pra não chorar Tá? É, ri pra não chorar Tá bom? Eu não creio numa coisa dessa Olha o drop lá, tá? Olha o drop lá Muito triste Eu, eu Mano, eu não acredito nisso, cara Jogo ganho Jogo ganho Tá bom? Paciência Então, galera O vídeo é por aqui Espero que vocês gostaram Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço, flakes E fui!